Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo Aqui onde estão os homens Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa brinda Que veio junto com seus súditos Acorrentados num carro de boi Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angola, Congo, Benguela Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo Aqui onde estão os homens De um lado cana-de-açúcar Do outro lado cafetal Ao centro, senhores sentados Vendo a colheita do algodão branco Branco, branco, branco Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É senhor das demandas Quando o zumbi chega É senhor das demandas Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Agora vou caminhar Com o jogo de quiloa Quiloa revolteu Eu quero ver 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 Quero ver Quero ver Quero ver Angola Congo Cavenda Monjolo Quilo É polo É Angola Angola Eu quero ver É Zumbi Zumbi Amém